A merda, há pra receber. Há pra receber, ué. Ô, Dracena, esse Gustavo tá muito capitalista, rapaz. Gustavo Lima abandona a live. E recebe enxurrada de críticas dos fãs, gente. Gira a vinheta. O que será que aconteceu? A gente vai mostrar o que aconteceu pra você. Roda a vinheta aí. Tem, senhor. Aô, três bonitas, bom? Eu sou o Lerbento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu. Sertanete, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora você vai deixar dando um like aí. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Já era pra gente ter lançado antes, mas a gente teve um contratempo aí. Um encontro marcado muito cedo neste domingão. Por isso que não deu pra gente trazer. Vamos pro aqui, vamos pro vídeo. Já se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Gente, toda essa polêmica começou por conta da live Cabaré 3, né? Que tem ali com confirmados Leonardo, Xande Avião. Durante a live teve algumas participações, como o do DJ. Zé Vaqueiro. Algumas pessoas que já... Alguns cantores já são vinculados, né? Ao Raiz Raya Rodada e o Xande Avião. O Leonardo trouxe ali a participação, um grande amigo dele, o Gustavo Lima. Que foi também o que deixou a galera super empolgada. Porque a live Cabaré 2 também teve Leonardo e Gustavo Lima. E fez muito sucesso. Então acho que eles tentaram repetir ali a medida pra pegar views mesmo. A live Cachaça Cabaré 3 foi confirmada apenas com o Xande Avião. Raiz Raya Rodada e Leonardo. O Gustavo Lima entrou depois no banner como participação. Então assim, ele foi fazer apenas uma participação. A participação não é sem ficar a live inteira. É lógico que todo mundo queria que ele continuasse a live inteira. Mas as pessoas não entenderam que era uma participação do Gustavo. Ele se atrasou sim pra live. E ele foi embora mais cedo. A gente tem algumas evidências aqui que faz com que a gente acredite que o Gustavo Lima não estava feliz ali na live. E a gente vai mostrar pra vocês. Bom, durante a live teve muitas brincadeiras. Inclusive o Gustavo Lima falou sobre um possível pagamento. E todo mundo leva a crer que é sobre a participação dele na live da Cachaça Cabaré. Que a gente já vai mostrar pra vocês. Mas antes da live acontecer, no ensaio. O Gustavo Lima, ele já postou o seguinte. O trabalho duro vence o talento. Quando o talento não trabalha duro. Então, no meu ponto de vista, ele deve ter escutado alguma brincadeira, alguma piada ali nos bastidores da live. No ensaio da live, né? Onde ele se chateou e acabou postando isso. Tanto é que ele chegou atrasado na live. E foi embora mais cedo sem dar tchau. Sem avisar. Na minha concepção, o Gustavo Lima está dizendo que o trabalho duro também é um complemento do talento. Não adianta ser só talentoso e não trabalhar duro. E ele também está ali falando sobre valorização de trabalho, gente. Então, na minha opinião, também tem a ver sobre, ó, dinheiro nessa participação da live. O Gustavo Lima, por todo o tempo que ele apareceu ali, ou ele estava sentado ou ele estava cantando. Quando ele estava sentado, ele estava mais sério. Todo mundo notou isso, né? Que ele não estava muito contente de estar participando ali da live. Falaram até que o Leonardo também não estava muito à vontade. Estava com um semblante meio tenso. E o Leonardo sempre é muito relaxadão. Mais tranquilo. Transmite uma vibe tranquila. Uma vibe boa. Mas parece que nesse dia ele estava mais rígido. Confere aí as brincadeiras que as pessoas estão associando ao chão de avião, ao raiz saia rodada, que fizeram com o Gustavo e o Gustavo não gostou. Confere aí. Parando em vazar, agora eu vou vazar mesmo. Não, é sério? Foi um prazer. Quase sexual estar com vocês aqui. Ele vai embora, Léo. É chegada, chegar da hora. Eu não acredito que você vai fazer uma desgraça dessa com a gente. Deixa eu te contar. Vai ter aquele acerto hoje das 200 vacas paridas? Fica tranquilo. Farei um pitch pra você. Fazer o quê? Fazer o quê? Uma pizza. Fica tranquilo. Fazer um pitch. Fazer um pitch pra você. Um pitch. É rapidinho você estar mostrando esse dentão branco ali. Então tá bom então. Rindo pras paredes. Espera ansioso. Fica tranquilo. Antes de você chegar... Você vai embora mesmo? Não, não. Eu tô brincando. Ah, tá. Tá assustado já. Bora fazer mais uma? Eu tava ameaçando. Ah, pra receber. Ah, pra receber. Ô, Draceno, esse Gustavo tá muito capitalista, rapaz. Pressão, pressão. Aqui só funciona na pressão. Você gostou do Zé Vaqueiro, meu garotinho? Gostou? Carabão, demais. 22 aninhos, bonito. 22 anos, cara. A cara do vaqueiro, não? Bem apanhado. É porque é um vaqueiro do futuro. É um cara do vaqueiro moderno. Olha o sapatão. Olha que botina do caralho, bicho. É feito de couro de pica. Na verdade, eu vou cantar a minha saideira. Não, peraí, mano. O quê? Não tem nada disso. Vai pra onde? Infelizmente, eu vou ter que chegar ali no Goiás. Amanhã eu tenho algumas contas pra pagar. Boleto lá em casa deve ter uns 300. Amanhã é domingo, Gustavo. Fica tranquilo que hoje vai sair o pagamento daqui aos bezerros. Então eu vou ficar aí. Rapaz, você é convincente, viu? Agora, moleque. Segurou, vem. Ó, meu amigo, é ter fé em Deus. A gente tem que assinar o negócio aí, né? É ter fé em Deus, é pensar que as coisas vão melhorar. Fé em Deus. Deus quiser. É ter a força de um boleto. Se você tá passando aí por uma necessidade, um momento difícil, você acha que ninguém liga pra você, se sentindo abandonado, desprezado, lembra que tem o boleto que vai chegar daqui 30 dias, se não bater na porta, vai chegar com 15, né? Atrasa. Atrasa pra você ver. Só atrasa. Né, bebê? Atrasa, atrasa. Eu tenho que tirar leite, eu tenho que estar no curral 4 e meia da manhã. Mas eu comprei duas vacas, vai tirar leite do quê? Eu comprei duas vacas, vai tirar leite de quê? Você esquece. Ainda tira onda, viu? Você tá esquecendo do nosso negócio? Vou te contar aqui. Eu vou pagar os bezerros. Não, é umas vaquinhas paridas, umas vaquinhas leiteiras que eu tenho lá. Tá, tá, com as peito dona. É, 60 litros, não, 60 vacas, dá uma média mais ou menos de 10, 12 litros por dia. Que é isso? O leiteiro passa às 6 e meia da manhã, eu tenho que ter esse leite pronto entregado. Bota no reboiçai rodado aí. Tá vendo lá pro Givar Coelho? É verdade isso aí? Hã? É verdade isso aí? É verdade. Pode. Então, o Leonardo sabe aí. Cada 12 litros? 12, é, agora tá pouco. Tá na desmama, né? Tá na desmama. Você bota 2 litros d'água que vai pra 14. Pode misturar que não tem problema nenhum. Água no leite. Eu já fazia isso antigamente. É, né? É como de verdade. Fogo, você apaga com fogo. São 600 litros de leite tirado na mão. Vai aqui, olha isso aqui. Começaram a mentir. É, pelo muco aqui, é uns 6 mil litros. 6 mil litros de leite. Aí 6 e meia, o leiteiro passa lá em casa. Aí ele leva. E eu tenho que jogar esse leite pra levar lá pro... Pra onde? Pro setor do trem lá? Lá no... Laticínio. Laticínio. Lá no Gogó. Lá no Tamaricá. O Gogó fechou até uns 30 anos. Bom, turma, no meu ponto de vista, o Gustavo Lima é um artista que ele não tem que fazer participação. Ele tem que ser o artista principal da live. E eu acredito que esse é um dos principais fatores que eu acho que o Gustavo Lima se incomodou ali de ser um convidado. Ou, às vezes, ele foi convidado e prometeram um cachê ou não pagaram o cachê, né? É, pode ter sido isso. Eu acho que, nessa questão de ser convidado, se ele não quisesse participar, ele não teria aceitado o convite. É, verdade. Seria mais bonito, né? Mas, assim, eu estranhei muito. Realmente, deve ter acontecido algo nos bastidores. Porque o Gustavo Lima, ele é muito profissional no palco. É, a gente vê que ele tentava se soltar ali na hora de cantar a música. Porém, ele nunca fez algo parecido de falar que ia no banheiro, de só vai continuar o show se pagarem pra ele. Então, essas coisas que ele vai falando, tem a ver com alguma mágoa aí que rolou durante o processo. E o Gustavo Lima, quem conhece, quem já foi no Barretão, sabe que o que ele mais gosta de fazer é cantar. Tá no palco, tá, é. Quando valorizam o trabalho dele, ele vai até o sol raiar. Então, eu acho que ele ficaria live em queira se ele tivesse a vontade com isso. E isso afetou muito a live. Porque, após a saída do Gustavo Lima, mais de 300 mil pessoas saíram. não quiseram mais continuar assistindo a live da Cachaça Cabaré. Inclusive, pós o Gustavo sair da live ali, todos os integrantes, o Leonardo, o Xande, o Raí, eles mantiveram ali na live, né, tentando segurar a live, porém todos abatidos. O Xande falando, você me paga, Gustavo. Então, assim, teve alguma coisa séria que ninguém sabe. Quem sabe aí o Gustavo Lima, eu pensei que ele ia acordar e fazer uma brincadeira, né, que foi no banheiro e acabou a gasolina do avião. Gente, olha o nível, né. Você fala que vai no banheiro e quando você vai ver, tá num jatinho particular. Gente, é muito chique, é muito rico. Outra coisa que também a gente reparou bem, que tem muita gente criticando essa atitude do Gustavo Lima, indo lá no Instagram dele, falando que ele é estrelinha, que ele não poderia ter tomado essa atitude, essa posição. Mas, pessoal, a gente também tem que ver o outro lado da história. Olha, ele poderia ter exposto por que ele tava chateado. Ele preferiu se isolar, ir pra casa dele, esfriar a cabeça, porque pra ele ter feito isso, ele tava nervoso. Exatamente, eu concordo com isso também. E outra, é uma participação. Se ele tinha que cantar cinco músicas, ele cantou cinco músicas. Ele sentiu que o dever dele já tinha acabado ali. Ou sabe o que pode ter acontecido também, que eu pensei agora? Ó, Gustavo, você vai só fazer cinco músicas e aí você pode ir embora. Aí eles pensaram, não, vamos pagar ele só por cinco músicas, mas ele vai querer ficar, ele vai continuar, pode ter sido isso também. Outra teoria que eu criei agora na minha cabeça, olha as teorias, tô parecendo o Gilberto do BBB21. O Gustavo Lima, se ele falasse que ia embora, a live ia cair. É, é verdade. Então, ele falar que ia no banheiro, talvez ia manter a galera ali, mas aí a galera percebeu que ninguém é bobo, né, e já todo mundo já saiu da live. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Fuuu! E aí, turma, o que vocês acharam?